Estamos aqui com o senador Major Olímpio, senador do PSL de São Paulo, que veio ao ato favorável ao processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Senador, muito obrigado por falar com a Jovem Pan. Por que que o ministro deve ser empichado? Olha, nós temos 14 pedidos de abertura de processo de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. O último deles, eu estudei, tem quase 200 laudas, onde o professor Modesto Carvalhosa aponta pelo menos oito crimes praticados pelo ministro Gilmar Mendes. Gente, grava pra mim, por favor. Então, o processo de impeachment não é já dizer culpado, mas apurado. Agora, o presidente do Senado não coloca pra andar esses pedidos de impeachment e fica tudo na mão dele. Porque se instaurar, aí nós vamos ter um processo que vai dar, com o princípio da ampla defesa, do contraditório, pro ministro rebater as acusações. Mas agora, não instalar, fica esse sentimento de que o crime compensa no Brasil. Aliás, não é só o ministro Gilmar Mendes, temos outros ministros ali que literalmente envergonham o país com as suas condutas hoje. Além dos pedidos de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, na manifestação de hoje há cartazes também favoráveis à prisão em segunda instância. Uma medida que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, entre outras coisas, favorável à CPI da Lava Toga. Acaba sendo um ato mais amplo, além do pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Sem dúvida, é a sensação de impunidade. A hora que o Supremo votou o fim da possibilidade da prisão após coordenação em segunda instância, foi um tapa na cara do povo brasileiro. Colocou Lula, que é o maior criminoso do Brasil hoje, pelo que roubou, pelo que envergonhou o país, é o maior criminoso do Brasil nas ruas. Botou Zé Dirceu nas ruas, botou mais 4.900 criminosos perigosos na rua. Então, o povo, quando está gritando, eles estão dizendo mesmo que eles querem a CPI em Lava Toga, para apurar a conduta do Supremo, querem o impeachment de ministro e querem a prisão após segunda instância. Como não queriam aquela lei absurda de abuso de autoridade? Então, é a população indignada. Porra, o povo está precisando na rua, gritando. Socorro, preciso de segurança. O Congresso fez uma lei, a lei de abuso de autoridade, que põe na cadeia juiz, promotor e policial. Isso é um tapa na cara do povo, é um retrocesso. Por isso que a população protesta. E é através do protesto da população que é onde vai virar. Não sei se vai ser já, daqui a um mês, daqui a um ano, mas vai ter processo de impeachment instaurado de ministro do Supremo. Daqui a dois anos, nós temos uma eleição para a presidência do Supremo. Daqui a um. Se entrar um de nós do movimento Muda Senado, se eu entrar, se entrar o Alessandro, se entrar o Álvaro Dias, nós abrimos esses processos no dia seguinte. Por isso que não querem deixar a gente entrar. Tá certo, conversamos com o senador Major Olímpio, muito obrigado por falar com a Jovem Pan. Major, ele que veio ao ato aqui na manifestação favorável ao processo de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora vai andar aqui no meio dos manifestantes, tirar foto com os manifestantes. Já estava tirando foto, a gente puxou ele aqui um pouquinho para conversar com a Jovem Pan.